Ainda peguei, ei É do que uma prima Levo lá pra esquina E look good Eu amo crack ou vagabunda A terra é plana porra Atenção ouvintes do bólar Para o toque em 5 segundos Puta que o pariu Muda essa rádio aí na moral Hoje eu não tô pra bem Hoje eu não tô pra bem Que eu recebi essa merda desse comunicado Que eu posso tá com porra de problema na próstata E o negócio não tá legal não, hein Não tá bom Dedadão, yeah, dedadão Sem dor nenhuma é cutucada Direto no meu botão, yeah Dedadão, só dedadão, dedadão Sem dor nenhuma é cutucada Em meu botão, yeah Segunda de manhã já me acordo muito triste Recebi o pior tipo de notícia que existe Tô com uma dor interna muito intensa Nas minhas bolas me falaram que se pá É problema na próstata Eu disse que não, não tem razão Não pode ser comigo não Dento no blog, a deve bexaltão Pelo amor de Deus, não Logo me falaram que eu tenho outra sentença Pode ser que uma louraça me atenda com um dedo de princesa A porta aberta logo abro a minha boca Quem é esse tal de Douglas? Dedadão, yeah, dedadão Sem dor nenhuma é cutucada Direto no meu botão, yeah Dedadão, só dedadão Dedadão, sem dor nenhuma é cutucada Em meu botão, yeah Ih, caralho, não é que foi bom Agora eu tô com medo de que eu goste do botão Douglas sequestrou meu cu Mas isso foi muito foda Deve ser síndrome de estou com um dedo no meu boga Já sei namorar, já sei beijar Te limpa, agora só me resta deda Já sei onde ir Na clínica, tu tô Lá só na esquina do Morumbi Mas não é propaganda, ele é só meu, viu Dedadão, yeah Dedadão, yeah Dedadão Sem dor nenhuma é cutucada Direto no meu botão, yeah Dedadão, só dedadão Dedadão Sem dor nenhuma é cutucada Em meu botão, yeah É, doutor Douglas Então Tô te ligando de novo porque Não sei, eu tô com uma conselhinha estranha Se o senhor puder ver de novo Desculpa Eu sei que eu já fui os últimos três dias seguidos Mas tá estranha essa coceira Tô te dizendo Eu acho que dessa vez pode ser alguma coisa, hein É, porra, me recebe com aquele teu sorriso bom, hein Até mais Não, tu desliga primeiro Tu, tu desliga Desligou